Parceira, vou te ver meu amor Atenção Salvador Fest Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Hoje, hoje vai, vem cá lá nessa noite Vem cá lá nessa noite, vem cá lá nessa noite Vem cá lá nessa noite, vem cá lá nessa noite Vem cá lá nessa noite, vem cá lá nessa noite Vem cá lá nessa noite, não para, vai, vai Vem cá lá nessa noite Vem cá lá nessa noite É o seguinte família Aqui agora é oficialmente O cabaré do Salvador Fest A torcida do Bahia A torcida do Vitória Na minha contagem Roda o bracinho Na minha contagem Roda o bracinho Eu quero ver zero Pois, hoje vai, vai, vem cá lá nessa noite Tem camaré essa noite Tem camaré Não para não, não para não Tem camaré Tem camaré essa noite Tem camaré essa noite Pauzinho Preciso em mim ouvir Preciso em mim ouvir Se gilinho ouvir Não vou badalar o lance da gente Calado vence Não vou badalar o lance da gente Calado vence Vai, vai, vai Cala a lagia Cala a lagia Cala a lagia Caladinha, toma, caladinha Toma, toma, toma Vai, vai Caladinha, toma, toma Vai gostosa, vai gostosa, vai gostosa Toma caladinha, caladinha Ô, Gema No sigilinho, vida No sigilinho, vida Não vou badalar o lance da gente Calado vence, calado vence Não vou badalar o lance da gente Calado vence, vai, vai, vai Toma caladinha, caladinha, caladinha Caladinha, caladinha, caladinha Toma, toma, toma Vai, vai Caladinha, toma, toma Toma, toma, toma Toma caladinha Isso que é Do máximo de respeito, salva do festa